O povo de Cunhoti, o nosso campeão, o povo de Cunhoti, o nosso campeão O porteiro vai subir na sensação, o porteiro vai subir na salvação O povo de Cunhoti, os amigos, o nosso campeão, pelo seu campeão O nome de Cunhoti, o membro, o irmão do menino, o seu campeão da palha As marinhas do fechado, de viagem a todo lado Refrimento a luz que é real E o deserto, o deserto, a cadeira Nossa parte de uma padeira, sem futuro nem passado Vai avagar, o deserto, a cadeira Nossa parte de uma padeira, sem futuro nem passado Refrimento a ascensão do pódio, com calor e encantado Na praia dos nações, é o futuro do arco Vestimando o futebol, então passamos a ir 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 Do tempo fechado, dos apaixonados e do lado direito Os sáceis, o lixado, as pavelas, guardiãs, a galera, a comida e a rei O Deus, na unidade da favela, a cidade das mazelas, é a santo profissional E o povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro O povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro O povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro Obrigado.